Olá, eu sou Gislene Esquiedo, e se você tem vontade de fazer apresentações de impacto, se você tem vontade de dar palestras, workshops e treinamentos, eu quero te convidar para participar de um evento online que acontecerá no dia 4 de dezembro. Mas que evento é esse, Gi? Esse evento é um workshop com uma sequência de aulas incríveis, onde eu vou compartilhar com você o passo a passo para você saber como fazer uma apresentação de impacto. E esse workshop é 100% online e 100% gratuito. Eu vou te explicar o passo a passo para você se sentir mais confiante e seguro, e dar palestras e treinamentos e ter mais reconhecimento e visibilidade. E detalhe, mesmo que você seja tímido. Mas, Gi, como é que eu faço para participar desse workshop? Muito simples, em algum lugar aqui desse post tem um link para você clicar e se inscrever. Você será direcionado para uma página onde você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Você vai fazer o seu cadastro bem rapidinho, não demora nem um minuto. E aí, finalizando o seu cadastro, você será oficialmente um dos participantes do workshop. Então, se você quer se destacar, ser mais reconhecido, sentir-se seguro e confiante, fazer apresentações de impacto, clica no link agora e faça já o seu cadastro. Um beijo e a gente se vê no dia 4 de dezembro. Até lá. Tchau.